O petróleo venezuelano foi parar no mar, pelo avanço de um frágil passado, chegam perto do Recife, uma praia de Leos, litoral sul, agora são 14 as cidades atingidas na área da Praia Zina Carena e de um dia, em dois dias, e a área atingida pelas manchas de petróleo que provoca esse desastre ambiental, a gente mora no litoral e vive e tira o sustento do litoral, necessita dessa praia ali por quantos anos. A gente está precisando de balde, a gente está precisando de uma pele alta, de estrada. A remoção é uma atividade que parece não ter fim. A prática do sul da pescaria é a mais difícil fazer a remoção. Podemos dizer que o caos está vivendo um verdadeiro inferno. Os aparelhos digestivo e respiratório dos animais, o que indica que eles foram vítimas desse produto tóxico. Os aparelhos digestivos« Aproveite a limão de Alde士 Os aparelhostım Legenda Adriana Zanotto 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 Sofisticated